Puma e toa, puma e toa, eu penso em verdade já Puma e toa, puma e toa, eu penso em verdade já Mas passa de fuzil, todo de jaca, cheio de pão Quando vê a troca do Thor, ela já quer viver Esse é o bonde da galinha, esse é o bonde da galinha Na galinha é o perigo, na galinha é o perigo Então vai mais dó, puma e xeréquinha dela Então vai mais dó, puma e xeréquinha dela Ela, ela brotou na galinha, vamos dar prazer pra ela Ela brotou na galinha, vamos dar prazer pra ela Por Maitói, por Maitói, eu penso em verdade já Por Maitói, por Maitói, eu penso em verdade já Quando faz pasta de fuzil, todo de jaca cheio de mal Quando vê a tropa do Thor, ela já quer vir por favor Esse é o bonde da galinha, esse é o bonde da galinha Na galinha é o perigo, a galinha é o perigo Então vai Maitói, por Maitói, por Maitói Ela brotou na galinha, vamos dar prazer pra ela Ela brotou na galinha, vamos dar prazer pra ela Essa é a 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 Eu quero cá, eu quero cá Eu quero cá, eu quero cá